E aí, eu'm Pablo DJ, só o Fly the Night Essa mina é debochada, hein? Oh my God! E ela quer subir toda exibida na tampa da caminhonete E quando grave bate, bate sua bunda, não bate, estremece E ao som da viola mix, o bumbum faz ponteado E desce rebolado, com jeito safado Ela gosta de macho bravo, guiangui, anda a cavalo Ela gosta de carro, ela quer solta-lo E essa danada é um bi, 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 bosh, bosh Toda sonhadinha, vai sentar no galop E a danada quer fazer, ziz, ziz, bosh, bosh Sentar no galop, e a danada é um beboch Ela é um bi, 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 bosh, bosh Toda sonhadinha, vai sentar no galop E a danada quer fazer, ziz, ziz, bosh, bosh Senta no galop, e a danada é um beboch B, bi, 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 bi E ela quer subir toda exibida na tampa da caminhonete E quando grave bate, bate sua bunda, não bate, estremece E ao som da viola mix, o bumbum faz ponteado E desse recolado, com jeito safado, ela gosta de macho brabo E onde anda cavalo, ela gosta de carro, ela quer solta o calo E essa danada é um pi, 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 posh, posh Cuda sem radinho, vai senta no galop E a danada quer fazer se diz pom pom Senta no galop, e a danada é um deboche Ela é um pi, 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 posh, posh Toda cidadinha vai, senta no galó E a danada quer fazer Se, se diz, pô, pô Sentar no galó E a danada é um beboche Poh, poh, pô Bankado e Oh My Guess Bankado e Oh My Guess Obrigado.